Hoje eu estava andando no calçadão, encontrei um turista, começamos a conversar, eu contando pra ele. Você sabia que aqui, se você for com sua esposa, seus filhos, noras e gêneros, e os netos almoçar fora no domingo, tomar um ou dois chopes, ou um ou dois copos de cerveja no almoço, e for parado numa blitz, você paga uma multa de R$ 1.960,00 e ainda tem a carteira cassada por um ano e o carro é prendido? Se você comer um ou dois ou três bombons de licor, tomar xarope pra tosse, ou tomar alguns compromissos de homeopatia, for parado numa blitz, você paga a multa de R$ 1.960,00, tem a carteira cassada por um ano e o carro é prendido, mesmo que você não tenha bebido nada. Agora, se você tem dúvida, vai ver essa lei lá. Lá estão lá as punições na lei, né? Agora, se você fumar maconha, fumar crack, cheirar cocaína, tomar comprimido de êxtase, LSD, tomar injeção de heroína ou ópio e for parado numa blitz, dessa não vai acontecer porra nenhuma, tá? Não acontece nada. Agora, se você roubar, assaltar, estuprar, atopelar e até matar alguém com um bom advogado, o máximo que vai acontecer é você esperar o julgamento em liberdade. E se for condenado como réu primário, você vai pro regime semiaberto. E se tiver bom comportamento, só vai cumprir um terço da pena. Agora, se você roubar milhões de reais do povo ou dos cofres públicos, várias coisas podem acontecer. Você vai se eleger deputado ou senador, você vai passar 15 dias num resort na Bahia, em companhia da amante, vai ser eleito presidente do Senado, vai ser nomeado ministro ou presidente de alguma agência controladora. E mais um detalhe, se você tiver menos de 18 anos completos, aí você pode bater, pode dirigir como quiser, pode roubar, assaltar, estuprar, pode matar à vontade, quantas pessoas você quiser, acredita. É verdade que aí não tem problema nenhum porque você é de menor. Você só pode ser apreendido porque você é criança e pega no máximo 3 anos de detenção, de confinamento, na casa do bem-estar do melhor. Agora, o melhor de tudo, se você tem uma arma na sua casa comprada regularmente, depois de passar por todas as dificuldades da compra, com todos os atestados, testes, documentos apresentados, e tiver infelicidade de atirar em um bandido que entrou na sua casa para roubar o que é seu, você será preso por tentativa de homicídio e terá de pagar a indenização ao bandido por danos físicos e morais. E pior ainda, se o bandido for menor, aí você está fodido, aí você está ferrado para a vida inteira. E se por acaso ele estiver desarmado, aí o caso é pior, porque aí é tentativa de homicídio qualificado sem possibilidade de defesa da vítima. Portanto, cuidado, você está fodido. Se um bandido entrar na sua casa, antes de atirar, pergunte o que é que ele deseja, pergunte se ele está armado, pergunte se ele é de maior ou de menor. Agora, se ele te matar e for preso, ele vai receber R$ 920 por filhos cada mês. Bom, depois que eu contei tudo isso aí, o cara olhou para mim e achou que eu estava de gozação, que eu estava tirando sarro, que eu era mentiroso, que eu era ignorante mesmo. Até que ele perguntou aqui, mas vem cá, me diz uma coisa, você é brasileiro mesmo? Você nasceu aqui? Bom, aí eu contei mais uma historinha para ele confirmar se eu era mentiroso ou não. Eu disse, você sabia que aqui nós precisamos trabalhar cinco meses e oito dias de um ano só para pagar nossos impostos? Aí ele começou a me achar louco e achar o país um hospício. Mas aí eu disse para ele, você sabia que dois políticos condenados pela mais alta corte do país e sem direito a recorrer, estão como deputados na Câmara Federal, presidente do Senado, e digo mais, que eles são membros da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. E aí ele olhou para mim e falou assim, caralho, que país é esse? Aí eu contei, que país é esse? Que país é esse? Nós estamos fodidos.